Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Ok, beleza. Eu vou esperar mais um minutinho só, porque eu tenho 15 inscritos, para ver se mais alguém entra, para a gente começar. Mais um minutinho ou dois no máximo, tá? E aí a gente começa. Obrigado. 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 Bom, vamos lá. Vamos começar, então. Primeiro de tudo, muito obrigado pela presença, pela atenção. E, bom, vou falar rapidamente da Alcumantec, rapidamente mesmo, e aí a gente começa com o tema realmente da apresentação. A Alcumantec é uma empresa australiana, que ela começou, na verdade, com um software chamado Enemis. Já para começar de cara, estou mutando todo mundo, né? Então, vou deixar todo mundo em silêncio, para a gente evitar ruído e tudo mais. Se você tiver alguma pergunta, por favor, usa o chat. Se não tiver chance, no final a gente vai ter um Cash & Answer. E, do contrário também, meus contatos estão à disposição. Alcumantec é uma empresa australiana, como eu estava dizendo, que aí começou com um software chamado Enemis, que é um software gratuito, que é e vai ser gratuito para sempre. E ela começou com o gerenciamento de rede. Aí, então, a gente começou a trabalhar com algumas necessidades de cliente e acabou trazendo uma série de opções comerciais. Então, basicamente, o que a gente tem de módulo, com o core sendo Enemis, a gente tem várias ferramentas. Então, entre elas inclui o Opsharts, que, na verdade, ela cria gráficos de dinâmicos interativos e dashboards customizáveis. O Opsflow, que ele trabalha com toda a parte de NetFlow e da visibilidade de uso de banda dentro da rede. O Opsreports, que ele trabalha com relatórios especializados. O Opsla, que é o motor IPSLA melhorado. O Opsevents, que é um consolidador de eventos, para quem tem muitas redes e acaba consolidando tudo o syslog numa plataforma só. O Opsha, que trabalha com alta disponibilidade multi-tenancy. O Opsconfig, que trabalha com gerenciamento de configuração e compliance. E o Open Audit Enterprise, que é o foco de nossa apresentação de hoje. Ele, basicamente, descobre e audita todos os dispositivos que você tem conectado à sua rede. Antes de começar a falar do Open Audit Enterprise, o Open Audit, na verdade, tem duas versões. Existe uma versão chamada Community e uma versão chamada Enterprise. Qual é a diferença dela? O Open Audit Community é uma versão open source, uma versão aberta, onde ele tem toda a base, na verdade, das funções de auditoria, discovery dele. E comparando com o Open Audit Enterprise, na verdade, o que ele não tem? Ele não tem um dashboard, ele não tem opções de agenda relatórios, de ter filtros avançados, relatórios exclusivos, mapeamento de localização e algumas coisas assim. Quer dizer, o Open Audit Enterprise é uma versão mais sofisticada e mais fácil de usar do que o Open Audit Community. Obviamente, o Open Audit Community Edition não tem suporte, quem suporta ele é a comunidade, somos todos nós que usamos ele, assim como para suporte ao desenvolvimento, coisas que são um grande diferencial do Open Audit Enterprise. Bom, agora vamos, efetivamente, o tópico dessa apresentação, que tende a ser curta, é tratar com a instalação básica e a configuração do Open Audit Enterprise. A gente vai tratar, na verdade, os dois, eles vêm linkados. Então, os tópicos que a gente vai abordar hoje, primeiro, são os pré-requisitos. Então, vamos falar do Open Audit e seus pré-requisitos. E até lá, não esqueça do Nmap, o Nmap é uma ferramenta importantíssima dentro da parte de discovery. Falar do uso do Open Audit, que é virtual appliance. Na parte de setup, o que você deve configurar. Na parte de configuração, o que mais que você deve configurar. E como é que você faz para sair rodando, o que fazer agora. Onde está a minha rede e como é que eu agendo um discovery. Basicamente, a instalação do Open Audit, você tem duas opções. A primeira dela, instalar do zero num servidor Linux ou servidor Windows. Ou usar o virtual appliance da Okuman Tech, que já vem todos os softwares pré-configurados. Basta você licenciá-lo, licenciar o que você quer na web. Aqui, a gente tem nessas guias da Wiki, alguns links a respeito da instalação e tudo mais. E da instalação do virtual appliance. Basicamente, o processo para começar com ele, ele parte de... Vamos definir uma rede de default, um endereço de rede de default, alguns itenzinhos de configuração. Ou dar um discovery. Obviamente, separar o que podem ser problemas de conectividade, de rede, files, credenciais, etc. Da instalação dele. Decidir se vai e como vai, na verdade, agrupá-los, cada dispositivo. Aí você adiciona mais dispositivos e aí você começa a agendar relatórios e agendar discursos. Simples como isso. E vamos ao que interessa, porque é muito melhor a gente tentar fazer ao vivo, do que tentar mostrar o PowerPoint. Muito bem. Como é que a gente vai trabalhar nessa demonstração? Nós vamos trabalhar de duas maneiras. Deixa eu abrir aqui. Primeiro ponto, dentro do site da OpenMantech, deixa eu mostrar rapidinho para vocês, como é que você vai fazer para iniciar? Dentro da aba Download, aqui, a gente tem todos os softwares que podem ser baixados. Esse daqui é a versão OpenSource, a versão OpenAldi. Aqui está o Virtual Appliance, quer dizer, eu tenho todos os softwares da OpenMantech numa máquina virtual. Basta você pegar ela, pegar essa imagem, configurar e subir. É o jeito mais fácil, na verdade, de configurar ela. E aqui os módulos comerciais, que você tem a opção de avaliá-los por 30 dias gratuitamente. Então, nesse caso, a gente vai instalar o OpenAldi na E-Price. O que você tem que fazer numa máquina Linux? O que você tem que fazer é clicar nesse link e baixá-lo. Eu já fiz isso, na verdade. Quando o bacharel vai pedir para você registrar ou você fazer um login, se você já tiver registrado. E é isso. Então, o nosso demo vai funcionar de duas maneiras. A gente vai funcionar aqui. Aqui eu tenho, na verdade, a Virtual Appliance. A Virtual Appliance está instalada com todos os softwares que a gente tem. É essa a carinha que ela vai te dar. E ela está instalada no nosso ambiente de demonstração. Então, aí é legal porque eu tenho uma máquina rodando mesmo aí. Tenho servidores na Austrália, servidores na Inglaterra, no México, nos Estados Unidos. E por aí vai e a gente consegue ver realmente ele funcionando nessa brincadeira. E aqui, eu fiz o setup de um laboratório. Estou chamando de uma Tech Lab. Peguei uma maquininha virtual. Então, eu já tinha instalado, eu acabei de desinstalar. Então, você vê. Se eu clicar aqui, não tem mais nada. Ela só ficou com a página inicial. E a gente vai fazer do Scratch. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar por esse cara aqui. Então, como é que é a instalação? Se eu não quiser usar a nossa máquina virtual que está aqui, a primeira coisa é baixar o software e depois instalá-la. Então, aqui está com a console da máquina Linux que eu peguei instalado. Você vê. Eu já baixei aqui o software. E para instalar é simples como dar um comando aqui assim, para executar o shell dele. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um check de integridade e tudo mais. Enquanto você vai proceder, ele vai ver se ele tem tudo ou não tem tudo para poder fazer esse negócio, para fazer o software se instalar. Ele vai te fazer umas perguntas, vai fazer alguns checks e vai ficar rolando. Não tem nada muito diferente disso. Assim que acabar essa instalação, eu vou deixar ele instalando aí. Assim que acabar essa instalação, a gente vai voltar nele para mostrar como configurar ele do zero. Eu acho que essa talvez seja a parte mais interessante que a gente tem nessa brincadeira. Deixa eu ver aqui. Ok. Dúvida. O que eu estou instalando, vamos lá. Tem uma dúvida perguntando se a versão que eu estou instalando no Linux é a Enterprise ou a Open Source. Ela é a versão Enterprise. Na verdade, a versão Enterprise vem em cima da versão Open Source. Ou seja, quando você instala a versão Enterprise, ela já vem junto à versão Open Source. Elas trabalham juntas. Na verdade, o Open Audit Enterprise trabalha em cima do Engine do Open Audit. O que ele agrega, na verdade, é uma série de relatórios, uma série de features que eu vou mostrar para vocês agora. Só dar um aceite aqui e vamos continuar. Beleza. Enquanto ele está instalando aqui, só dar meus ok aqui, a gente já continua. Beleza. Aqui eu tenho que colocar a senha do meu root, do meu... Ok. Então, você tem que ler para ele. Vai pedir em algum momento a senha de root do MySQL, que eu acabei de colocar ali. Eu tenho a impressão que eu coloquei errado. A gente já vai descobrir isso. Ok. Ok. Beleza. Vamos descobrir agora essa nossa instalação. A instalação está feita. Então, agora a gente vai descobrir se ele está ou não funcionando. Bom, me parece que já está instalado. Então, foi fácil pedir a instalação. E aqui o Enterprise. Então, as credenciais default para acessá-lo é Admin e Password. Então, eu vou colocar aqui Admin e Password. E vamos ver se eu coloquei a senha certa. Beleza. Então, uma vez instalado, ele vai cair nessa tela aqui. Onde você pode escolher a licença que você vai ativar. A versão Community, na verdade, ela já está grátis, já está funcionando. Você tem a opção de ativar a licença Enterprise até 20 nós, grátis também. Aí, 100 nós, 500 nós, você tem já o preço que ele custa aqui por ano. E a versão Enterprise, a partir de 500 nós, tem que falar com a gente para a gente poder ver. Eu vou ativar aqui para a gente a versão Enterprise. Eu vou colocar aqui meu nome. Ok. Aceitar. E está aí. Pronto. Está instalado. Belezinha? Se tiver alguma dúvida, não esquece de escrever aí. Então, veja. Essa aqui é a versão padrão. Minha tela de forno, não tenho nada descoberto. Não coloquei nada aqui nesse negócio. Ela está vaziazinha aqui. Então, beleza. Esse cara é o cara ideal para a gente começar com a configuração. Instalado. Fácil de instalar, sem trabalho nenhum. O que eu tenho que fazer agora? Bom, a primeira coisa é fazer uma configuração básica. A primeira configuração básica que eu tenho que fazer, ela está aqui em sistemas. System, né? Eu vou colocar aqui general. E a gente vai checar todas essas abas, né? Então, beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é esse cara aqui. Eu preciso colocar, em vez da interface do endereço IP de loopback, o endereço IP da máquina que eu estou trabalhando. Que é essa daqui. Essa OpenMantechLab, eu posso colocar o OpenMantechLab aqui, direto. OpenMantechLab.uk. Ou eu posso colocar o endereço IP de loopback. Então, essa é a primeira configuração que eu tenho que mudar. Na aba e-mail... Opa, deixa eu ver se eu salvei. Não salvei. Olha que beleza. OpenMantechLab.uk. Vamos salvar. Opa, lelê. Beleza. Na parte de e-mail, o que você vai configurar? Você vai configurar o e-mail que você quer, que o OpenMantechLab, que o servidor envia e-mail para você. Imagina que eu quero colocar um e-mail de suporte, de contato. Você vai configurar essas credenciais do seu servidor mesmo, que é CMTP, ou seja lá o que for. Aqui a gente vai usar daqui a pouco. Configuração básica. Configuração de discovery. Ok. Beleza. Beleza. Vamos ver como é que ele está aqui. Tá. Continuamos sem nada aí. Muito bem. Bom. Aí a gente tem, a gente pode, sei lá, tem diversas formas de a gente começar o discovery, né? Então agora eu vou dar um break aqui por enquanto, nesse cara, e vou voltar para o Virtual Appliance aqui. Vou logar também no OpenMantechLab Enterprise. Tá logado aqui. E aí já tem o cenário das coisas, dos dispositivos descobertos, né? Então dentro desse dashboard, a primeira coisa que ele me dá, né? Quais foram os últimos, igual quantidade de dispositivos descobertos e quando foi, né? Você vê, teve dois ontem e por aí vai, né? E aqui, que foram descobertos também diariamente, né? Entendendo que isso é grave. Aqui por tipo de dispositivo, eu tenho alguns aqui categorizados como desconhecidos, eu tenho computadores, eu tenho um roteador e eu tenho um switch, né? E por tipo de sistema operacional, onde eu consigo ver, se ele é o Windows, né? Qualquer outra coisa que não esteja definido, se ele é o da Apple, se é Cisco, no caso do roteador aqui assim, se ele é uma máquina Linux ou se é uma VMware mesmo. Então esse é o nosso dashboard inicial. Muito bem. Como é que eu faço para fazer meu discovery inicial? Eu tenho várias maneiras, né? A primeira maneira que eu tenho é, por exemplo, vamos lá. Vindo em sistema. Aliás, desculpa. Aqui eu vou agendar, vamos para cá. Envio. E colocar Discover Subnet. Aqui. Eu coloco simplesmente o range de IP que eu quero, né? Por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui. 192.168.88.0.1 barra 24. Quer dizer, ele vai pegar a classe C inteira da minha rede e vai descobrindo. Aqui ele vai pegar o endereço local de rede. Esse cara já vai preenchido por default. Ou, lembra aquele endereço que a gente acabou de colocar lá, o Mantec Lab e tal, tal, tal? Ele vai colocar lá. Ou então eu vou colocar o endereço IP. Eu vou selecionar a organização que eu posso ter cadastrado antes ou não. Imagina que eu tenho lá, por exemplo, uma filial em São Paulo, uma filial em Porto Alegre. Eu posso colocar, por exemplo, isso. Se eu quiser chamar de organização, se eu quiser chamar de, sei lá, um departamento, qualquer coisa do gênero. Ou também a localização. Vamos colocar, essa faixa de IP que eu coloquei, ela está na Austrália, no nosso headquarter. Então vamos colocar aqui. Default location. E vou clicar Submit. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tentar, primeiramente, por AnyMap. Tentando descobrir quais são as portas que estão abertas. Fazer o descobre das máquinas que estão lá e vai começar a logar isso para você. Obviamente, se eu colocar só informações desse jeito e dessa maneira, o máximo que eu vou ter de informação, o máximo que eu vou trazer, são informações como o cara está vivo, o cara existe, o endereço IP do cara é esse, entendeu? E coisas assim, coisas muito superficiais. Para melhorar, para melhorar a quantidade de informação que eu vou trazer, eu tenho que vir aqui em sistema, em credenciais, eu vou listar credenciais nesse momento, e eu tenho que adicionar credenciais. Por exemplo, qual a community de SMP pública que eu tenho, quais são os... Aqui, por exemplo, eu tenho um root, eu tenho um usuário de root que vai tentar via SSH. Eu tenho, sei lá, eu posso ter qualquer outra coisa do gênero também. Eu posso ter, por exemplo, um usuário administrativo do Windows, do AD, um administrador local. Seja lá o que for. Quer dizer, quanto mais credenciais eu colocar e quanto mais eu popular isso daqui, mais completo vai ser o relatório que ele vai sair automaticamente para a gente. Então, esse é o primeiro, a primeira maneira de fazer. O que que acontece? Agora eu vou voltar para o outro laboratório lá. Aqui, está aqui nosso carinha. O Open Tech Lab. Existem algumas vezes, por exemplo, que eu não tenho conectividade com a rede. Ou seja, eu estou numa rede, imagina que eu estou numa rede IP qualquer, e eu estou tentando acessar um escritório remoto que está, sei lá, conectado com a DSL, por exemplo. O cara tem um escritóriozinho pequeno. Às vezes eu não tenho conectividade nessas redes, tal, e não consigo achar. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho a opção de rodar um script direto na máquina também e fazer esse audit, que pode ser feito remoto, ou pode ser feito, sei lá, presencial. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer isso, eu vou dar um logout nele. E o que que a gente tem que fazer? Na hora que eu estou logando aqui, ele tem a opção de audit esse PC. Então, ao clicar nesse botão, ele vai baixar automaticamente um script para rodar. No caso, ele baixa a versão SX que eu estou usando no Macbook. Então, se fosse um Windows, ele ia baixar um VBS, um Shell também, se fosse um Linux, alguma coisa assim. E eu vou ter que rodar esse cara aqui. Deixa eu abrir um novo terminal para poder fazer ele rodar. para a nova janela. Está aqui. Muito bem. Downloads. Downloads. Está aqui. Está aí o cara. Audit.osh.ch Então, para rodar no cara, não tem muito... Eu vou rodar como usuário root, mas não é necessário. Na verdade, então vamos não rodar como usuário root. Shell. Audit.sh. Está rodando aí. E ele vai começar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer... Por que é importante eu fazer o set daquele... A primeira coisa que eu tenho que fazer é o set do meu endereço IP. Porque essa primeira linha aqui, ele vai pegar daquela configuração. Então, se eu não tiver setado aqui, ele vai tentar mandar isso para o loopback. E o loopback dessa máquina local, é ela mesma, quer dizer, não vai mandar para ninguém. Então, essa é a parte importante. Então, ele já está rodando melhor que o meu script. E vou contar uma novidade para vocês antes de acabar. Quando eu chegar e ele rodar, ele não vai ter descoberto ainda. Porque aí tem um macetezinho também. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou esperar ele enviar e mostrar que ele não vai funcionar. Bom, deixa o rodandinho aqui enquanto ele está acabando de fazer. Já vou dar um login aqui. Opa, se eu colocar o usuário certo, fica mais fácil. Muito bem. Ele vai continuar sem ter descoberto nada. Ele vai estar pegando a parte de software. E por aí vai. Onde é que está o segredinho nessa brincadeira? O segredinho é simples. A partir do momento que eu defini o meu endereço default, o meu endereço de rede default, ele está entendendo que todas as máquinas estão na mesma rede. Então, ele não permite que eu envie nenhum tipo de audit, nenhum tipo de auditoria de máquina que estiver em uma rede diferente dessa. Essa máquina que eu estou rodando aqui, ela está comigo aqui na minha frente. Já rodou aqui. Já mandou os endereços para o servidor. E ele não vai mostrar nada. Se eu estiver vendo aqui, você está vendo que é a mesma coisa. Deu um load aqui. Não tem nada aparecendo aqui. O que acontece? Tem uma feature. Eu vou aplicar nesse radarzinho aqui. Ele vai abrir a tela do penaldite. Com a configuração. Ok. Existe uma tela aqui assim, onde a gente pode configurar dentro de admin, em config, que dá toda a configuração. Existe um negócio chamado Blessed Subnet News. O que está acontecendo? Ele somente vai aceitar dados de redes, aspas, abençoadas. Ou seja, de quem está na mesma subrede que você. Então, para eu poder fazer esse tipo de auditoria e fazer funcionar, a primeira coisinha que eu tenho que fazer é clicar nesse cara aqui e falar que não. Eu quero aceitar ele de outras redes também. Certo? Muito bem. Feito isso. Ok. Deixa eu só tirar isso daqui daqui. Não mostra se é gain. Ok. Então, olha aí. Voltando para cá. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou rodar o script de novo. O mesmo script no mesmo lugar. Para vocês verem a diferença. Então, ele vai rodar ali de novo. Daqui a pouquinho ele vai te mostrar aqui, nessa tela, que a gente tem um dispositivo descoberto hoje. Enquanto ele acaba o discovery aqui, agora a gente vai mudar. Vamos ver se ele é mais rapidinho. A gente espera um pouquinho. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Está tudo tranquilo. Assumir que está tudo tranquilo. Já esclareceu o meu problema. Você estava com esse problema. Imaginei. Você não conseguia fazer o discovery, né? Então, espera aí que eu já vou te mostrar. Beleza. Já vou te mostrar até como é que ele fica a diferença. Essa é uma novidade, na verdade, no Open Audit, esse Blessed Networks. Porque, às vezes, quando você faz isso de forma descuidada, ele acaba capturando muito dispositivo que você não tem interesse que seja monitorado, né? E acaba usando as suas licenças. Então, na verdade, foi um request de clientes que a gente fizesse isso, né? Só que aí ficou mais fácil para a gente colocar. Bom, beleza. Já acabou aqui. Teoricamente, ele deve ter mandado tudo, certo? Então, se a gente clicar aqui, agora, ó, já tem aqui, então, colocando não no Blessed Networks, está aqui meu dispositivo, ó. Está aqui meu MacBook, né? Olha aí, produção. E aí a gente começa a brincar com ele. Então, a gente ficou tranquilo. Vamos voltar para cá. Eu vou entrar dentro dele agora. Bom, que tipo de informação a gente conseguiu pegar dentro dele? Então, eu vou mostrar primeiro essa máquina que a gente acabou de descobrir. E, de cara, o que eu fiz? Só rodando o script. De cara, eu tenho lá os dados como hostname, endereço IP. O ambiente está em produção, porque ele vai por default. ou eu posso mudar isso depois, ou posso selecionar isso durante o Discovery. Ele pega já qual é o modelo que eu tenho, a serial dele, a última vez que ele foi visto, que também foi a primeira. O horário aqui está esquisito, porque está no horário da Austrália, então não esqueça disso. E a forma como ele foi visto. Então, a forma pode ser por auditoria, que foi o que eu fiz agora. Pode ser por Nmap, que é o Discovery de Portas, que é o Scan de Portas. Pode ser por SNMP, pode ser por SSH. Quer dizer, ele vai dizer como é que foi o que ele achou esse cara aí. Aí, eu tenho aqui dentro do meu summary, informações de compra. Esse negócio, essas informações têm que ser populadas. Então, imagina assim, eu quero saber, eu tenho um número de ativo dentro da minha empresa, eu vou colocar, vou cadastrar ele aqui, ou eu posso, via API, importar isso dentro de um sistema e fazer com que eles conversem. Se eu tenho um PO, se eu tenho um número dele, se eu tenho um serviço de contrato, quando é que a garantia dele expira. Quer dizer, dados de compra que eu posso colocar aqui. Na área de network, eu posso colocar dados, por exemplo, dentro do data center, qual é o switch que esse cara está conectado, qual é o patch panel que ele está, qual é a porta, qual é qualquer informação a respeito de rede. Localização, ele está no default, eu posso selecionar e colocar ele em uma localização, esse cara vai me mostrar depois aonde que ele está geograficamente localizado, que pode ser bem interessante quando você tem, sei lá, uma empresa que tem várias filiais e tudo mais. Log de editoria, edição de logs, se for preciso, só quem pode fazer isso é o administrador, o resto do pessoal não tem, você consegue ter níveis de acesso. Log de mudança, se eu tive alguma mudança, a única coisa que eu tive, que eu adicionei esse cara no sistema, então esse cara pode sumir, pode aparecer, etc. E detalhes no enemies também. Na parte de hardware, vamos lá, eu consigo ver primeiro de cara, processador do cara, memória, já vou clicar aqui, rede e HD. Então está lá, memória, o que eu tenho de memória rodando, tenho 4 gigas rodando aqui, cartões de memória que eu tenho rodando, quais são eles, fabricante e tudo mais, HDs, se eu tenho HDs, um HD só. Na parte de software, que aí acho que é o mais interessante para uma parte do povo, que é gerenciar software, eu consigo saber qual é o software que eu tenho instalado. Então, obviamente, se eu não colocar credenciais nesse cara, eu não vou conseguir muita coisa, e obviamente eu consigo também, como eu não coloquei informação de root nem nada, eu não consigo saber quando ele foi instalado nem nada, na maior parte dos softwares. Eu tenho que ter permissão para isso. Mas eu consigo saber tudo que está instalado dentro desse cara e tudo mais. E por aí vai. Beleza, por enquanto? Vamos lá. Ok. Está aqui esse cara, está aqui, beleza. Vamos voltar agora para VM, que é a mesma coisa, só para a gente poder vir um pouco a mais. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Ops. Dashboard. Então, tá. Imagina que eu já rodei o meu primeiro discover, aí eu comecei a aumentar, consegui ver algumas coisas, né? Então, eu queria saber, por exemplo, agora, vamos lá, primeiras informações. O que eu tenho de roteador aqui dentro? Eu posso só clicar aqui e eu vou saber que eu tenho. Beleza, eu tenho esses dois caras aí que estão rodando um switch, um router, quais são os modelos deles, serial, onde que eles estão localizados e eu consigo ter o mesmo tipo de informação. Então, eu vou clicar dentro desse cara aqui, por exemplo, do Asgard. Nesse cara, eu sei qual é a versão dele, versão de software, mesmo tipo de informação que eu tenho. A quantidade de interfaces que ele tem, quais estão conectados, qual é o status dela, o que está, o que está down aqui, se indicar, e qual a velocidade de cada porta sem precisar entrar no cara. Então, a primeira coisa, ele já consegue me dar uma certa velocidade nisso. A mesma coisa funciona para todas as outras abas que a gente tem. Se eu quiser ver, por exemplo, tipos de dispositivos, vamos lá, a gente consegue ir setando e vendo do jeito que a gente quiser. Então, se eu quiser agora ver computador, por exemplo, eu posso vir aqui em computer e clicar em computer. E eu vou ter todos eles lá. Então, eu sei o que é a máquina virtual, eu consigo saber qual sistema operacional e qual é o brand dele, tipo, tem o CentOS aqui, tem o Debian rodando, tem o Microsoft Windows Server 2008, por aí vai. Para troubleshooting, por exemplo, se eu quiser olhar esse cara e ver ele num mapa geográfico, eu consigo clicar aqui no mapa e ele vai me dar, baseado no Google Maps, lá onde que esses caras estão localizados. Então, por exemplo, eu tenho dispositivos localizados na Austrália, no nosso Red Quarter, e eu consigo saber quem são os caras, eu tenho lá um switch, 16 como desconhecidos, 28 computadores e um router. Eu tenho aqui na Inglaterra um computador, que é exatamente o meu, que eu acabei de colocar, e eu tenho alguns aqui no México, tem um aqui nos Estados Unidos, mas no México não tem nenhum. Imagina que eu quero ver o meu MacBook que está alocado. Bom, o meu MacBook, que é o mesmo que a gente acabou de editar no outro cara. Deixa eu logar ele, pronto. Deixa eu voltar pra cá que eu esqueci de logar. Vamos lá. Aqui eu consigo saber, está aqui o cara, o meu MacBook Pro, que eu estava trabalhando, o mesmo endereço IP, e aí eu consigo entrar nesse cara. Essa tela, até pra quem perguntou, é a tela do Open Audit Enterprise, mas ela tem a mesma cara do Open Audit, onde eu posso clicar aqui dentro desse cara e ter todas as informações. Bom, nessa tela aqui eu consigo fazer o quê? Bom, eu consigo editar alguma coisa se eu quiser ver, que obviamente vai ficar lotado, vai ficar logado, desculpa. Então eu posso também, por exemplo, se eu quiser mais informações e não tiver, eu posso vir direto aqui e tentar um scan por SNMP, eu posso adicionar credência a esse cara e cada vez conseguir mais informações diretamente nele. Se você quiser fazer isso de uma máquina específica. Se eu quiser, por exemplo, mudar o ambiente que está em produção para, por exemplo, desenvolvimento, avaliação, seja lá o que for, eu só venho para cá e coloco o cara aqui. Está em produção, vou colocar ok. Sei lá, descrição, seja lá, o que for que você quiser colocar, não é um laptop, imagina que ele pegou e colocou como desconhecido aqueles caras. Eu posso vir aqui e falar assim, não, deixa eu ajeitar, esse cara na verdade é um tablet, sei lá, um laptop. E refinando na verdade a quantidade de informação que você tem, mas de uma maneira mais tranquila. Muito bem, então a gente fez lá, vamos lá, só recapitular, a gente fez a instalação, uma configuração básica, a gente, eu mostrei o esquema do Blessed Network, uma pegadinha que pega bastante. na configuração também, talvez algumas pessoas tenham baixado, deixa eu vir para cá mostrar para vocês, aqui, e eventualmente esse E, que é assim, ele fica como PT, de português, e aí ele não funciona. Isso na verdade o que que é? Um redirecionamento do Apache, e para resolver isso, quem tiver esse negócio resolver, a comandinha é fácil de dar, é rapidinho para editar, é só me mandar um e-mailzinho que eu te dou toda a dica de resolver isso. Ele vai mandar para um direcionamento de língua do PT, isso depende da versão do browser, se você tem um browser configurado para português, ele vai jogar para o PT, não tem nada a ver com o servidor especificamente, mas já colocando essa configuraçãozinha, que são três linhas, ele resolve também. Muito bem, então a gente fez o discovery por auditoria, diretamente, a gente fez o discovery por subnet, mas eu posso também, fazer um agendamento, imagina assim, putz, mas eu não quero fazer esse discovery agora, eu quero deixar que ele rode isso de madrugada. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui em System, eu pego Task Schedule, e em Task Schedule, eu posso vir aqui e adicionar uma nova tarefa. Bom, o que eu quero colocar na tarefa? Primeira coisa, eu quero colocar na tarefa que ela pode ser rodar um relatório, ou esquerdo lá, agendar um relatório, ou então, no caso, o que eu quero fazer é fazer um discovery, por exemplo, por subnet. Eu vou colocar aqui o nome que eu quiser, mais amigado, teste, audit português, opa, audit português 22, quero que ele comece, lembra que o meu servidor está na Austrália, quero que ele comece, sei lá, seis da manhã, sei lá, por exemplo, que ele repita isso semanalmente, ou então, que ele faça, sei lá, de forma customizada, cada um dia, por exemplo, a partir de hoje, e onde eu vou colocar minha subnet, eu quero que seja na 1, 9, 2, 1, 6, 8, quero de novo minha classe center. Automaticamente, eu boto onde eu quero que ele já agrupe esse negócio, onde é meu grupo, e a localização, esse cara está no meio de full location, e cria relatório e esquenta a cabeça, não, ele vai rodar no horário que eu agendei ele, e ele vai aparecer o descolo, simples assim. Bom, aí vocês devem estar perguntando, beleza, entendi como rodar, entendi como configurar, ou não, e para isso a gente pode suportar se vocês precisarem para o trailer e tudo mais, mas a pergunta é, tá bom, e se eu precisar saber agora com tudo instalado, como é que eu vou gerar relatórios. Bom, na verdade, ele tem uma série de relatórios que já estão pré-configurados, que você pode pegar aqui, ou você pode fazer uma query aqui. Geralmente, são os caras que são mais usados, então, por exemplo, uma coisa que eu uso bastante é, por exemplo, mudanças de software, ou então, software instalado, então, software instalado, por exemplo. Nesse caso, ele vai me rodar o relatório, e eu tenho todo o software instalado em todas as máquinas que eu tenho aí. Tudo que eu tenho de software instalado vai aparecer aqui. Onde você pode falar, não, mas tá bom, mas eu não queria tudo, eu queria somente, sei lá, vamos clicar no, avando o filtro aqui e vamos tentar filtrar alguma coisa. Ok. Se eu quero, por exemplo, que o, que o publisher, é, sei lá, vamos lá, like, vamos ver se a gente consegue o Microsoft, vamos ver se tem alguma coisa aqui, por exemplo. Tá aí. Então, tudo que eu tenho da Microsoft, de software, imagina que eu tenho que reportar isso pra Microsoft, tá aqui pra mim mostrando. Eu vou saber qual que é, ah, mas eu não queria saber a Internet Explorer, não quero saber dos cabês, quero saber só do, do, sei lá, será que ele tem Office rodando aqui? Vamos descobrir se ele tem Office rodando. Então, a gente vem pra cá, em vez de Publish, a gente coloca Software Name, né, like, Office, vamos ver se tem alguma coisa. ou Word, talvez não tenha nada. Ó, meu LibreOffice rodando, beleza, peguei o LibreOffice. Quer dizer, você pode ir filtrando conforme você queira, né, então, por exemplo, se eu quiser ver se tem, vamos lá, PowerPoint, por exemplo, vamos ver. Tá, tá aí, tem um PowerPoint rodando aí, ó, onde é que esse cara tá rodando? Tá rodando no meu MacBook, olha que beleza, você consegue saber qual é o software, onde que ele tá rodando, linkado com o que, qual é a versão que ele tem, quando é que ele foi detectado, né, que às vezes tem uma série de informações. Lembrando que eu não tenho data de instalação nem nada porque eu não rodei ele como super usuário, senão ele conseguiria ter essa informação também. para a Microsoft também é uma coisa que é muito útil, a gente consegue, por exemplo, relatório das, da, da, das chaves do software, então, por exemplo, se eu tenho aí o Windows 7 rodando, eu consigo saber qual é, qual é a string que ele tem, né, o que eu tenho, BBB, 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 geralmente é a versão datacenter, ele acaba aparecendo dessa maneira aí, tá, adicionalmente, além da licença que a gente tem também aqui rodando, e isso vai aparecer para todos os softwares que eu tenho, por exemplo, aqui. Pessoal, acho que basicamente é isso, perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada? Pergunta, pois não, vai em frente. É Luíde, né? A OpenMantec adquiriu o projeto OpenModit, se não me falha a memória, acho que há dois anos e meio atrás ou três anos atrás, algo por aí. E desde então, ela acabou criando a versão comercial. Na verdade, a gente continua mantendo duas versões de software OpenSearch, o NMIS, e o NMIS, segundo o nosso presidente que fica na Austrália, que é o Danny, ele é grátis e vai ser grátis para sempre. E a mesma coisa se aplica ao OpenAudit, o Community Edition, onde ele está aberto para a comunidade colaborar. Beleza? Tá? Você está falando que o seu usuário do OpenAudit é mais de cinco anos e sempre utilizou a versão 0.9. Ok? Desculpa, não entendi a outra pergunta. Assim como a versão princesa. Deixa eu ver se entendi. a OpenAudit hoje ela é proprietária do OpenAudit, do projeto OpenAudit. Sim. Assim, os scripts do OpenAudit estão livres, sim, para alteração. Ele tem, na verdade, um contrato, um contrato pela comunidade que qualquer atividade de alteração tal você tem que comunicar à OpenAudit. Mas sim, você pode alterar. da mesma forma que você pode usar as APIs, o JSON, para desenvolver em cima, sei lá, como você queira também. Obviamente, a diferença da versão community para a versão... Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vou mostrar como é que são a versão community para vocês, acho que é mais fácil. Deixa eu fazer assim, quer ver? Tá. Essa é a versão community. Então, o que você tem na versão community? Você tem as mesmas informações. Você tem aqui, toda a parte de configuração pode ser feita aqui. Você tem também, você pode importar do Enemies as informações real-time de monitoramento deles. Só que o dashboard que você tem, ele é dessa maneira. Então, eu consigo saber também a quantidade de devices, eu consigo ver tudo, eu também consigo clicar nele e entrar. Não, tá aqui o mesmo device, eu tenho as mesmas informações, ó. Então, sim, você tem as mesmas informações. A diferença do Open Audit no Enterprise, primeiro, é, você consegue ver de uma forma mais sofisticada e mais, como é que eu vou dizer assim, mais sofisticada, eu acho. Você consegue gerar mais relatórios de uma maneira mais simples, você consegue ter as coisas muito mais facilitadas. Obviamente, ele tem suporte, não só de utilização como desenvolvimento, e algumas features adicionais, né. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? não, o software gratuito não possui limite, né. Limitação de função, sim. Ele possui limitação de função, sim. A outra pergunta é se, vamos lá, perguntas. O software gratuito possui limite de equipamento, tem alguma função? Não, não tem limite de equipamento. Quanto à função, na verdade, ele não tem limitação de função, você tem algumas features, algumas coisas a mais que o Pinaldite te traz que esse cara não tem. A segunda pergunta é se o webinar estará disponível para acesso posterior ao download? Sim, estará. Eu gravei o webinar, a gente vai colocar na nossa página e eu comunico a todos vocês por e-mail. Posso enviar a apresentação? Sim, eu posso enviar a apresentação, eu posso deixar para download também elas aí com vocês, o que vocês preferirem. Adicionalmente, eu vou deixar meus contatos e vou mandar e-mailzinho daqui a pouco, pedindo para vocês preencherem uma pesquisa, onde eu deixo também meus contatos e fiquem à vontade. Eu não estou no Brasil, eu estou na Inglaterra, mas assim, vocês conseguem me achar por Skype, vocês conseguem me achar por WhatsApp, vocês conseguem me achar, entendeu? Da forma que vocês quiserem, ok? Alguma pergunta a mais, pessoal? Ok, ok, ok. Então, tá bom. Olha, muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês, espero que tenham gostado. qualquer dúvida, pois, fique em contato aí, a gente consegue ajudar com certeza, né? E agradeço muito pelo tempo de vocês e pela atenção. Fiquem com Deus, um grande abraço. e aí e aí e aí Obrigado.